Fala galera, beleza? Pessoal, cheguei aqui na Utilete da Mesa. Eu voltei aqui porque tá com uma mega promoção. Começou dia 4, 2, né? Sábado. Olha a quantidade de peças que tem aqui, um preço muito bom. Eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês. E saindo daqui, eu vou passar lá na Nike, o Nike do Arikanduva, galera. Ó pessoal, esse modelo de R$ 900, esse Air Max 97 saindo por R$ 360. Esse outro modelo aqui de R$ 1.000, tá saindo por R$ 400, galera. Da linha TN, ó. Do Mad Max, esse modelo é top. Pessoal, R$ 400 nessa edição limitada. Ele tava R$ 1.000. Warner Club, galera. Top demais. Essa cor aqui do Air Max 95. Show de bola. Ó pessoal, R$ 225 essa cor 270 Reax. Tava R$ 750, porém, ó. Esse aqui é um tamanho pequeno. Ó pessoal, de R$ 1.000 saindo por R$ 400, essa cor aqui, ó. Esse é um tamanho grande do Air Max 97. Pessoal, R$ 225, esse aqui tava R$ 450 e tem vários tamanhos. Ó pessoal, de R$ 1.100 saindo por R$ 720 essa cor aqui do TN, Air Max Plus TN. Ó galera, se liga, outra cor aqui do Air Max 95. Esse aqui tava R$ 1.000 e tá hoje por R$ 400, galera. Esse é o número são 37. Ó pessoal, edição TN. Outra cor aqui do TNed Max também é a mesma pegada. De R$ 1.000 saindo por R$ 400. Ó pessoal, esse Air Force de R$ 800 tá saindo por R$ 560, ó. Dei no top. Ó pessoal, essa cor aqui do Terra Escape de R$ 1.000. Ele tá saindo por R$ 600, ó. É isso. Ó pessoal, essa cor aqui do Air Max 97 Terra Escape de R$ 1.400 tá saindo por R$ 840. Liga nesse SB Force, ó. De R$ 600, ele tá saindo R$ 390, show de bola. Ó pessoal, esse Adidas Eagle eu acho top demais. De R$ 600, ele tá saindo R$ 360, modelo top. Ó pessoal, essa cor do 97 lançou recentemente de R$ 1.400 por R$ 840. Ó pessoal, outra cor do Terra Escape de R$ 1.000. Também aí saindo por R$ 600, ó. Ó, aí presto galera, de R$ 750 tá saindo R$ 300, esse aqui tem algumas cores. Ó pessoal, esse outro tom também, esse degradê aqui. Só não tô conseguindo virar o valor, ó. Essa nossa faixa também, ó. Ó, essa cor do TN de R$ 1.100, saindo por R$ 660. Ó galera, a Shield de R$ 600 por R$ 390. Esse outro R$ 95 aqui de R$ 1.300, saindo por R$ 780. Cor nova também, ó, show de bola. Ó pessoal, esse marronzinho de R$ 1.200. Tá saindo R$ 600, né, R$ 50%. Ó pessoal, outra aqui é a cor do iShield, saindo por R$ 390. Ó pessoal, esse knight de overta top demais. Ele tá de R$ 700, saindo por R$ 350. Essa cor aqui do TN também de R$ 1.200, saindo por R$ 960. Esse aqui até tem numeração. Esse é um tamanho 40, tem 41 também dele. Ó pessoal, essa cor do TN de R$ 1.000. Ela tá de R$ 1.200, saindo por R$ 720. Esse filme é lindo demais. De R$ 800, saindo por R$ 480. Ó, o TRC, show de bola. Ó pessoal, outra cor do R$ 95 também. De R$ 1.200 a cor, saindo por R$ 770. Essa cor do R$ 95, ó. Cor nova também, ó. De R$ 900, saindo por R$ 630. Ó pessoal, ó galera. Outra cor do Aircraft, de R$ 900, saindo por R$ 360, essa cor. Ó, o Max 90 Terra Escape, de R$ 1.000, tá saindo por R$ 600, essa cor. Ó galera, de R$ 1.400, tá com uns 50% de desconto, tá saindo por R$ 700, essa cor do R$ 97. Ó, esse Adidas de R$ 1.000, ele tá saindo por R$ 600, ó. Bem diferente. Ó pessoal, esse Nike, acho que é top demais. De R$ 900, tá saindo por R$ 360, top. Aqui encontrei também esse outro modelinho aqui, NMD de R$ 900, R$ 540. Da Adidas tem algumas opções, ó. NMD tem algumas peças aqui. Esse aqui eu acho que é o que mais tem, ó. É assim, tá vendo? R$ 700, ó. Tá saindo por R$ 270,00. Ó pessoal, outra cor aqui do TRC, saindo por R$ 480, tá com uma. Ó, alguns Air Force. Vocês viram, né galera, tem os Air Force aqui, um preço legal também, ó. Praticamente todos, né, a loja toda tá com promoção, galera. Lembrando que até durar os estoques, né. Hoje a loja aqui tá bem cheia. Olha o tamanho dessa Nike, galera. E o Nike Arikanduva, uma loja que inaugurou recentemente, ó. Tem esse paredão. Ó, tem bastante coisa mesmo. Vai até o outro lado lá, ó. Tem bastante coisa, galera. Aqui no Arikandu, vou deixar o endereço certinho pra vocês na descrição. E a loja hoje tá com 30% de desconto no paredão. Se liga aí. Ó pessoal, VGR. Esse modelinho aqui, ó. Ele sai na faixa dos R$ 301,00 mais ou menos, galera. E tem bastante pares dessa cor. Ó pessoal. Encontrei aqui o Air Max 90. Vamos ver se eu acho mais cores. R$ 95,00, R$ 97,00. Esse aqui, o desconto de 30%, ele sai na faixa dos R$ 455,00. Ó pessoal. R$ 369,00. É do NoLow. Irmão do Cortivision do Air Force, ó. Cortivision R$ 499,00. Irmão do Air Force 1. Ó galera, encontrei aqui também o Dunk, ó. Essa edição aqui tá top demais. A caixa toda trabalhada. Olha que legal. Diferente, esse tom de azul tá legal. E tem uma palmilha toda trabalhada. Esse modelinho é um dos mais caros, R$ 849,00. Ó pessoal, encontrei essa cor aqui do XC. Também está na faixa dos R$ 300,00. Ó pessoal, essa cor do VGR tá top demais. Porém, esse aqui não entrou com 30%. Ó, tá R$ 430,00. Ó pessoal, esse aqui sai por 300, tá com 30%. Ó pessoal, Air Force. Esses modelos mais procurados por vocês, eu vou tentar. Esse aqui tem vários pares. Tem mais lá do outro lado também, ó. Vamos ficar o faixão. Vou mostrando pra vocês. Ó pessoal, Air Max AP. Esse modelinho lembra bastante o R$ 97,00. Infinite, tem algumas cores por R$ 430,00. Ó, o preço tá top demais. E os modelos mais básicos também, R$ 299,00, R$ 399,00. Ó pessoal, o V4 Max sai na faixa dos R$ 700,00. Porque ele tá R$ 1.000,00. E esse aqui sai R$ 300,00 por Max Infinite. O branco e o preto tá top demais. Ó pessoal, a cor que lançou recentemente do Air Max 95. Por isso ele não entrou na promoção. R$ 829,00. Esses modelos aumentaram demais. E essa cor nova também do Air Max 90. Esse cavamil tá saindo R$ 699,00. A cor nova também top demais. Tem uns Jordan aqui também. Esses aqui saem na faixa dos R$ 440,00. Esse aqui também tem alguns pares. Ó, esse verde com preto. Tem o preto com vermelho também. Ó, mais o Air Force desse lado. VGR tem bastante pares. Ó, praticamente nos dois paredões. Laser mid. Ó, outro Port Vision que também tá na faixa dos R$ 300,00. Ó pessoal, chuteiras. Tem várias opções aqui pra vocês verem o preço, galera. Bem bacana. Tem de cravo. Tem de futsal também, ó. Esse aqui sai na faixa dos R$ 196,00. Praticamente tá tudo nessa faixa, ó. Essas aqui, ó. Essa é na faixa dos R$ 210,00. Tem bastante opção. Ó, essa aqui, galera, ó. Na faixa dos R$ 210,00 também. Tem bastante dessa preta com prata, ó. Então R$ 399,00. Tá R$ 299,00 com 30%. É na faixa dos R$ 210,00. Essa aqui também é R$ 210,00. Então tem bastante opções. Chuteira. Ó pessoal, esse é um modelinho da linha SB. Tem outras cores também, ó. Sai na faixa dos R$ 300,00 esse modelo. Ó, galera. Aqui tem alguns ar-forço, ó. R$ 1.100,00. R$ 1.000,00, ó. O modelinho mais básico é o Fibio. R$ 499,00. Esse outro modelinho mais básico é o R$ 430,00. Tem algumas opções, ó. R$ 330,00. Ó pessoal, outras cores aqui do Infint. Esse modelo da Nier Max é top. R$ 430,00. Esse aqui é top demais. Air Max 2021, galera. Mas super caro, ó. De R$ 1.200,00, tá sendo R$ 899,00. Mas o modelo lindo demais. O F6,00. Essa cor também do F6,00. Tem bastante coisa. Ó pessoal. R$ 449,00. Algumas cores do SC. Esse modelo da Nier Max eu acho top demais. Essa cor também tá top. Ó pessoal. Um modelo de corrida aqui. R$ 430,00. As cores aqui, ó. Esse modelo. Tem alguns aqui de R$ 299,00. R$ 3,00, R$ 7,9,00. Esses aqui, ó. R$ 3,00, 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 R$ 3,00 Inclusive inspirado na borda de basquete Bem diferente esse modelo Galera, se liga Linha Jordan aqui na parte de vestuário Tem bastante coisa, vou mostrar pra vocês Esse moletom aqui top Tem uma outra cor que tá lindo também Bermuda, então esse moletom canguru sem zíper Bonitão Deixa eu ver se tá aqui o valor De 430 a 349 Pessoal, olha o que eu encontrei aqui Essa blusa é muito procurada Essa cor aqui, a branca com preta Inclusive eu tenho uma dessa Comprei aqui mesmo, porém hoje só tem Tamanho P galera, pra quem usa tamanho menor Tem ainda Essa blusa aqui na Unite Ó pessoal, esse moletom Tá aqui nas últimas peças, porque essas cores Essa cor, sobrou Poucas peças, ó, também o mesmo valor Da outra, 349 Essa cor tá linda demais Ó pessoal, calça da Jordan também, ó Essa aqui tem outra cor também, ó Jumpman Aqui na parte da lateral Muito top essa preta Deixa eu ver se tá aqui o valor É isso Ó a cinza, que top também, ó Toda cinza com os detalhes em preto Tem bastante Ó pessoal, esse moletom também, ó Top demais Com o sushi grandão Ó, 299 Ó, polo Essa polo achei linda demais Ela é toda trabalhada E tem algumas peças dela aqui na loja ainda Encontrei ela na outra também Ó pessoal Esse, essa Na verdade não é corta-vento É mais grosso que um corta-vento Galera É pica uma jaqueta, ó Da Jordan também Top demais Eu gosto assim, mais basicona, ó Deixa eu ver se essa aqui tá com valor Ó, 429 Essa aqui, ó Ó pessoal Algumas bermudas Tinha calça Aqui tem bermuda Aquela com o logo da Jordan na lateral Esse aqui também mais basicona, ó Essa bermuda tá linda demais também, ó Aí tem bastante opção de Jordan Na parte de vestuário Bastante coisa mesmo O pessoal pede bastante aqui no canal Ó, 299 A outra tava 3, 4, 9 Essa aqui tá 2, 9, 9 E às vezes, galera Até entra com desconto adicional, né Como hoje tá com 30% no paredão Essa aqui também acho top demais Deixa eu ver o valor disso aqui, ó 169 Tava 250 Tá bonitão Ó pessoal A visitinha do Chelsea aqui Top demais Aqui tem algumas opções de time, galera Essa polo aqui, ó Ó Então tem algumas opções Ó pessoal Paris Saint Germain tem aqui também Essa cor E essa outra aqui também, ó Show Ó pessoal O Brasil tem algumas opções ainda Então tem a amarela E essa outra aqui também, ó Preta Ó pessoal Como você tinha da NBA de basquete Essa calça é monstra também, ó Tem vários detalhes da Nike Permuda aqui também, ó Essa bancada aqui só as tops Ó pessoal Chinelinho da Jordan Modelo Slide Porém eu tava tentando ver o valor Tem alguns que não está o valor na peça Que nesse aqui já tá, ó 149 Só os da Jordan que não tá, ó Mas nessa faixa 149,90 Modelos Slide 159, ó pessoal Essa calça também Modelo Cargo Eu quero muito uma dessa Porém, galera Quero pegar um dia que tenha uma promoção Com 30, 40% Em cima do valor da etiqueta, né Essa bermuda também tá dando demais Então, em questão de vestuário Essa loja é muito forte E o Nike Arikanduva Em questão de variedade Tem bastante coisa mesmo Tá vendo? Jordan, principalmente Tem bastante coisa Essa blusa aqui também Tá forte demais, ó Essa coisa Pessoal Tem algumas opções De mochila também Na faixa aí Do 149 169 Tinha de 129 Não sei se tem alguma aqui ainda Mas é isso Então tem bastante opção também Aqui na parte das mochilas Ó pessoal Ali é a parte do feminino Só mostrar pra vocês Bem rapidinho, né Tem as vezes que Pra dar de presente Com a namorada Alguma mulher que estivou assistindo É... Aqui nessa parte Pera aí Rapidinho Tá com 50% De desconto, ó Essa parte dos top Ó galera Não foi só o Utilete Que entrou na promoção Não A Maze E a loja Exclusiva Também entrou Na promoção Galera Produtos É até metade do preço Vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês Os modelos mais exclusivos Ó galera Que eu encontrei aqui Tamanho 39 Tá 600 e pouco Esse modelo É de São Ernie Club Eu tenho um azul Desse aqui Peça única Que eu comprei Aqui na loja Ó pessoal Cor nova Chegou essa semana A primeira loja do Brasil A receber esse modelo Em primeira mão 1.200 reais Como eu disse pra vocês Uma loja super exclusiva Ó pessoal Entrou na promoção Essa cor de 1.200 Tá saindo por 840 Show Ó pessoal O modelo da Adidas De 700 Tá saindo por 430 Aqui só os mais top Ó edição da Copa Entrando na promoção De 1.500 Tá saindo por 1.050 Essa cor do EPN Ó pessoal Esse outro modelo da Adidas De 700 Também por 430 Ó Terra Escape Essa cor De 1.400 Tá saindo por 980 Ó essa cor de 95 De 1.500 Galera Tá saindo 750 Ó Ó o Scorpion Tem algumas cores Praticamente como eu disse pra vocês A loja toda Quase entrou na promoção O Scorpion Deixa eu tirar aqui Pra vocês ó As cores do Scorpion Entraram na promoção Então tem o amarelo Esse preto com o roxo Ó galera E tem essa cor aqui Que foi a última Que lançou Todas entraram na promoção Ó galera Cor nova também Ó edição limitada Comemoração ao criador Do Semermax Tá saindo 1.200 reais Tava 1.500 Ó pessoal Cor nova do Terra Escape O todo preto De 1.400 Tá saindo por 1.120 Eu acho lindo demais Outra cor aqui Que também entrou na promoção Esse degradê Cor também bem diferente Ó galera É o Hermex TW Primeira loja que eu achei Esse modelo na promoção Lançou por 1.300 E hoje ele tá saindo 920 As duas cores Essa e essa aqui Da Silicina Demais Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Fortalece o seu like Se inscreva no canal Certo é isso Valeu É nóis